Ingrésse em 2018 no UNIRN, o único centro universitário do RN a conquistar o IGC-4 pela sexta vez. Estude em uma instituição idealizada e administrada por educadores com 83% de empregabilidade e altos índices de aprovação na OAB. Ingrésse com a nota do Enem ou agende sua prova no unirn.edu.br. No UNIRN, qualidade não é novidade, é o nosso padrão. Olá pessoal, tudo bem? Na próxima questão nós vamos tratar do assunto de função, especificamente vamos trabalhar com função afim. Vejamos a questão. Uma empresa utiliza a seguinte política de reembolso de despesas com viagens de carro de seus funcionários. Para viagens de até 130 km, são pagos 6,50 km por km. Para distâncias que exeram esse limite, é pago 1,20 km por km excedente. Qual a expressão que representa o valor pago por uma viagem de X km em que X é maior ou igual a 130 km? Muito bem pessoal, vejamos aqui mais uma vez o enunciado. Para viagens de até 130 km, são pagos 6,50 km por km. Mas se a distância exceder esse limite, é pago 1,20 km por km excedente. Então não é 1,20 km por todos os km, é só pelo excedente. Então, se a viagem tiver mais de 130 km, o reembolso vai ser de 130 km vezes 6,50 km, porque os primeiros 130 km são pagos 6,50 km por km. Acrescido de 1,20 km por km excedente. Ora, o km excedente é o que ultrapassa os 130, ou seja, X menos 130. Então essa é a expressão que vai fornecer o valor do reembolso. Veja que essa expressão é a que nós encontramos no item A. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com função quadrática. Vejamos a questão. O custo C em reais de uma empresa para produzir N unidades diárias de portões é dado por C de N igual a 150 menos 2N mais N quadrado. Atualmente, a cada dia são produzidas 10 unidades. Deste modo, a alternativa que deve ser produzida, com o intuito de aumentar a produção gastando um valor entre R$ 300 e R$ 400, foram propostas as seguintes alternativas. Alternativa 1, aumentar a produção em 1 unidade. Alternativa 2, aumentar a produção em 3 unidades. Alternativa 3, aumentar a produção em 5 unidades. Alternativa 4, aumentar a produção em 7 unidades. Alternativa 5, aumentar a produção em 9 unidades. Desse modo, a alternativa que deve ser adotada é R. Bem, vamos então pegar aqui a fórmula, que é 150 menos 2N mais N quadrado, e observar cada uma das alternativas. Então, na alternativa 1, que é aumentar a produção em 1 unidade, se a produção atual é de 10 unidades, então ela vai passar a ser 11. Vamos calcular o custo, então, para 11 unidades. Vamos obter aqui C de 11. Ora, C de 11, que é a alternativa 1, vai ser então 150 menos 2 vezes 11 mais 11 ao quadrado. Ora, mas isso aqui vai dar 249. Na alternativa 2, nós temos que aumentar a produção em 3 unidades, então ela vai passar para 13. Então, vamos calcular C de 13. 150 menos 2 vezes 13 mais 13 ao quadrado. Isso aqui vai dar 293. Na alternativa 3, nós temos que aumentar a produção em 5 unidades, então vamos calcular o C de 15. 150 menos 2 vezes 15 mais 15 ao quadrado. Isso aqui vai dar 345. Na alternativa 4, nós temos que aumentar a produção em 7 unidades, então vamos calcular o C de 17. 150 menos 2 vezes 17 mais 17 ao quadrado. Isso aqui vai dar 405. E, finalmente, na última alternativa, nós temos que aumentar a produção em 9 unidades, então vamos calcular o C de 19. 150 menos 2 vezes 19 mais 19 ao quadrado. Ora, isso aqui vai dar 473. Recordem que ele quer que a produção fique entre 300 e 400. E a única alternativa que fica entre 300 e 400 é a alternativa da letra C, que é a terceira alternativa, que dá 345. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com o conceito de função exponencial. Vamos lá? Estudos mostram que a função 700 menos 400 vezes E elevada a menos 0,5T representa a relação entre a quantidade de peças Q, produzidas mensalmente por um funcionário, e o tempo e meses de experiência dele. Seja E, aproximadamente 2,71. Dois operários foram contratados e seus nomes, bem como seus tempos de experiência, são Carlos com dois meses de experiência, Bruno sem nenhuma experiência. Quanto ao número de peças produzidas por ambos, letra A. Bruno produz pouco menos que 50% do que Carlos produz. Bruno produz pouco mais de 50% do que produz Carlos. Bruno produz pouco menos que 50% do que produz Carlos. Carlos produz pouco menos que 80% do que produz Bruno. E Carlos produz pouco mais que 90% do que Bruno produz. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui, então, de acordo com o enunciado, a função que representa essa quantidade de peças produzidas é 700 menos 400 vezes E elevada a menos 0,5T. No caso de Carlos, a quantidade vai ser Q de 2, porque ele tem dois meses de experiência. Então, isso vai dar 700 menos 400 vezes E elevado a menos 0,5T. Vezes o tempo. O tempo é 2. Então, isso vai dar 700 menos 400 vezes E elevado a. 0,5T vezes 2 é 1. Como aqui está negativo, fica menos 1. Quando o expoente de um número é negativo, nós podemos inverter a base dessa potência e colocar o expoente positivo. Então, ficaria 400 dividido por E elevado a 1. Como ele diz aqui que o E é aproximadamente 2,71, teríamos 700 menos 400 dividido por 2,71. Acontece que isso vai dar, então, 700 menos 400 dividido por 2,71, vai dar aproximadamente, essa divisão aqui, 552, quando você fizer a subtração. Muito bem. Essa é a quantidade produzida por Carlos. Agora, vamos obter a quantidade de Bruno. Bruno não tem experiência. Isso significa dizer que o tempo é zero. Então, a quantidade produzida por Bruno, vamos colocar aqui um índice para representar Bruno e Carlos, vai ser Q de zero. A fórmula é a mesma, 700 menos 400 vezes E elevado a menos 0,5, o tempo agora é zero. Acontece que 0,5 vezes zero é zero. Vai ficar elevado a zero e qualquer potência de expoente zero, não nula, dá 1. Vai ficar 700 menos 400 vezes 1, o que dá 300. Então, nós temos aqui que Bruno produziu 300 peças, enquanto que Carlos produziu 552 peças. Ou seja, Bruno produziu menos do que Carlos. E quando você faz a divisão 300 por 552, isso aqui dá um pouquinho mais, ligeiramente mais, que 0,5. Ou seja, pouco mais do que 50%, que é o que diz a letra B. Bruno produz pouco mais que 50% do que Carlos produz. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com função afim e vamos também verificar como obter a equação de uma reta a partir de dois pontos. Poderemos, porém, trabalhar com a forma segmentária da equação da reta. Vejamos a questão. As temperaturas de duas soluções A e B variam com o tempo de acordo com os gráficos a seguir. Aí você observa aqui o eixo vertical, o eixo horizontal e as duas retas. O instante no qual as temperaturas de ambas se igualam é... Ora, pessoal, veja que no eixo horizontal nós temos o tempo, ele quer o instante em que as temperaturas se igualam. Então, o instante ocorre aqui, ó, nesse ponto, após 100 minutos. Queremos descobrir que ponto é esse. Primeiro, vamos obter a equação das retas. Vamos obter a equação da reta A. Para obter a equação de uma reta, tendo dois pontos, e sendo esses pontos exatamente os pontos em que a reta intersecta os eixos coordenados, no caso, o eixo dos tempos e o eixo da temperatura, então, vamos descrever assim. Vai ficar x sobre 200, porque o ponto em que a reta A, essa aqui é a equação da reta A, o ponto em que a reta A intersecta o eixo dos tempos sendo 200, mais y sobre 100, porque o ponto em que a reta intersecta o eixo da temperatura no 100, igual. Agora, para obter a equação da reta B, a gente faz algo parecido. vai ficar x sobre 100, porque a reta B intersecta o eixo dos tempos no 100, mais y sobre menos 100, porque a reta B intersecta o eixo y, no caso das temperaturas, no menos 100, igual. Então, nós temos aqui essas duas equações. Vamos reescrevê-las aqui. x sobre 200, mais y sobre 100, igual a 1, a equação da reta A, e x sobre 100, mais y sobre menos 100, igual a 1, que é a equação da reta B. Para determinar o ponto em que essas duas retas se intersectam, nós podemos resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, basta somar as equações, visto que y sobre 100, com y sobre menos 100, se cancelam. e aí teremos x sobre 200, mais x sobre 100, igual a 1 mais 1, que é 2. Vamos somar aqui, 1 mais 1 vai dar 2. Então, nós temos que resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Para resolver, nós vamos multiplicar tudo por 200. Então, vamos ter x sobre 200, vezes 200, vai cancelar o 200, do denominador, com esse 200 que nós estamos multiplicando. Então, vai ficar só o x. Mais 100, 200, né? Dividido por 100, vai sobrar 2, que vai multiplicar o x. Então, vamos ter 2x, igual, e 200 vezes 2, que é 400, igual a 400. Então, 3x é igual a 400, e portanto, o x vai ser 400, dividido por 3, que dá aproximadamente 133,3 minutos. Que é o que nós encontramos na letra C. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com o assunto de função afim, razão e proporção entre grandezas. Vejamos. Renda dos homens versus mulheres. Mulheres ganham 74,5% dos salários dos homens. Aí, vocês observam aqui, que em 2012, as mulheres ganhavam 72,4% do que os homens ganhavam. Em 2013, esse percentual era 73,5%, e em 2014, aumentou mais um pouco, e foi para 74,5%. Uma pesquisa apontou desigualdades nas remunerações das mulheres em relação aos homens no mercado de trabalho em geral. Admita que, a partir de 2013, o crescimento dos salários das mulheres em relação aos dos homens seja linear. Assim, o ano em que acabará essa desigualdade será. Bom, pessoal, então, vamos verificar aqui que em 2013, as mulheres ganhavam 73,5% do que os homens ganhavam, e em 2014, era de 74,5%. Desse modo, a gente pode fazer aqui um gráfico em que, no eixo vertical, a gente coloque a porcentagem que o salário das mulheres representa em relação ao salário dos homens, e no eixo horizontal, o ano. Assim, a gente pode marcar um ano aqui para representar 2013, que é o nosso ano inicial, e o valor correspondente que é 73,5%. E em 2014, que é o outro ano que nós temos informação, o esse percentual subiu para 74,5%. Como ele quer que seja uma relação linear, nós podemos ligar esses dois pontos por uma reta e projetar que vai ter em algum ano, vamos representar aqui pela letra X, que esse percentual ele quer que acabe essa desigualdade. Então, nós queremos que esse percentual seja 100%. A desigualdade vai acabar quando as mulheres ganharem 100% do que os homens ganham para executarem as mesmas tarefas. Muito bem. Então, nós podemos fazer o seguinte, vamos marcar esse ponto inicial pela letra A, esse ponto aqui pela letra B, e esse ponto final aqui pela letra C. E aí, a gente aplica o teorema de Thales. Veja, essa primeira diferença nesse segmento aqui, 73,5 para 74,5 é 1, ela está para o segmento AB da mesma maneira que o segmento AB está se correspondendo com essa diferença entre anos, 2014 e 2013, que também é 1. Então, a gente pode colocar aqui pelo teorema de Thales que 1 está para 1, da mesma maneira que esse segundo segmento 74,5 até 100 dá-se a diferença 25,5. Ela está para o segmento BC da mesma maneira que esse segmento BC se corresponde com esse trecho do ano que vai de 2014 ao ano que nós queremos encontrar, que é X. Ou seja, X menos 2014. Então, nós podemos escrever que 25,5 está para X menos 2014. E aí, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós encontramos que X menos 2014 igual a 25,5 e que, portanto, X é igual a 2039,5. Portanto, acontece ainda no ano de 2039. Em meados do ano de 2039 é de se esperar que a diferença entre os salários dos homens e das mulheres desapareça. Na próxima questão, nós vamos trabalhar com a leitura de gráficos. Vejamos a questão. O gráfico apresenta os valores médios dos preços de terras agrícolas na cidade de Andradina, em São Paulo, no período de 2004 a 2014, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola, IEA. E aqui você vê no gráfico o valor médio da terra agrícola em Andradina nesse período 2004-2014 em reais por hectare. Com base no gráfico letra A, em 2010 por hectare, a diferença entre o valor médio da terra de cultura de segunda e o valor da terra para a pastagem foi maior do que 2 mil reais. Vamos voltar ao gráfico e analisar. Então, vamos destacar aqui que é 2010, ele quer a terra de cultura de segunda, que está representada aqui pelo quadradinho verde e a terra de pastagem que está representada por um triângulo em vermelho que aqui no gráfico aparece encoberta aqui pela bolinha. Está encoberto, está por trás da bolinha. Veja que essa diferença é menor do que 2 mil reais, já que a terra de cultura de segunda é um pouco menos do que 10.500 enquanto que a terra de pastagem é um pouco maior do que 8.500 então essa diferença é menos do que 2 mil reais, é menor do que 2 mil reais, vamos colocar assim, menor do que 2 mil reais. Portanto, essa alternativa A, ela é falsa. Vamos marcar aqui que se trata de alternativa falsa. Letra B, em 2011, por 10 hectares de terra para pastagem se pagava em média cerca de 120.500 reais, 2011. Vamos voltar ao gráfico e destacar o ano de 2011 e que ele quer uma terra para pastagem em triângulo vermelho, o hectare da terra custa 10.500 então 10 hectares custariam 10 vezes 10.500 reais, ou seja, 105 mil reais. Portanto, quando ele diz que custaria 120.500 é falso. Vamos marcar aqui que essa alternativa da letra B também é falsa. Letra C, em 2013, por hectare, o valor médio da terra de cultura de segunda era maior que o valor médio da terra para pastagem. Vamos voltar ao gráfico, observar aquele que é agora 2013, e a terra de cultura para segunda, em relação à terra de pastagem, custa menos. Portanto, o que ele fala que a terra de cultura de segunda era maior, é falso. A terra de pastagem que era maior. Portanto, a alternativa da letra C também é falsa. Letra D, em cada ano do período de 2004 a 2014, o valor médio da terra de cultura de primeira por hectare não ultrapassou 20 mil reais. Muito bem, terra de cultura de primeira, representada aqui por um quadrado inclinado em azul, de 2004 a 2014, ele diz que não ultrapassou 20 mil reais. Essa afirmativa é falsa, porque veja que no ano de 2013, esse valor foi maior do que 20 mil e 500 reais e portanto ultrapassou os 20 mil reais citados. Portanto, vamos indicar aqui que a letra D é falsa. E vamos apenas confirmar que a letra E é que deve ser a verdadeira. Em cada ano do período de 2012 a 2014, os quatro tipos de terra tinham um valor médio por hectare maior do que 10 mil reais. Vejamos, de 2012 a 2014, de fato o valor do tipo de terra que custa menos que a terra para reflorestamento sempre esteve acima de 10 mil reais, observem, acima de 10.500 reais, portanto, todas as outras terras que custariam mais também estavam acima de 10 mil reais. Portanto, a alternativa indicada na letra E é que é a alternativa verdadeira. a alternativa